Fala galera, beleza? Pessoal, antes de qualquer coisa, vou pedir desculpa pra vocês aqui, porque é o seguinte, cara Vocês estão vendo aqui que eu tô no servidor do Chelsea, certo? Vocês estão vendo aí que aqui tá escrito 1ª Divisão, rodada 3 de 38 rodadas, certo? Lá é onde Stranford, lá no estádio do Manchester United, certo? Pois é, mano, o que que acontece? No último vídeo, nós estamos na final da Liga dos Campeões da Europa, certo? Beleza, nós vencemos a Liga dos Campeões da Europa, eu meti 6x0 no Manchester United Nós fomos campeão do Mundial de Clubes, 3x0 na semifinal e 7x0 na final contra o time do Il-San da Coreia do Sul E eu gravei tudo isso, falei do sorteio, QT, tal, tal, beleza? Só que o que que aconteceu? Quando eu fui editar o vídeo, o vídeo não tinha áudio Não sei o que que aconteceu, eu sei que não tinha áudio nenhum no vídeo, entendeu? Aí o que que eu fiz? Foi na parte de áudio e falei assim, ah, vou gravar, né? Tentando falar o que aconteceu, só que assim, não ficou legal, porque eu não... Como foi um vídeo de 23 minutos, eu não lembrava muito das coisas Aí ficava com delay e tudo, eu tinha que voltar o lance pra poder tá lembrando os gols e etc, entendeu? E aí o que que eu fiz? Eu falei, mano, já que o jogo tá perdido, já que a gente já... Já tá aqui na terceira rodada tudo do campeonato inglês e etc, como eu prometi que eu ia trazer o sorteio e tudo Eu vou tá trazendo esse recado pra vocês com o próximo vídeo depois desse aqui amanhã Amanhã é dia 23, se eu não me engano Ou é 24? Acho que é 23 Eu vou tá trazendo o sorteio pra vocês, tá certo? Não sei especificamente o horário, mas é bem provável que vai ser na parte da noite, tá? Bem provável que vai ser na parte da noite Mas aí eu vou entrar ao vivo no YouTube, eu vou fazer uma live e aí vocês que estão inscritos aí vão receber a notificação Tá certo? E aí eu vou tá fazendo esse sorteio ao vivo aí no valor de 50 reais via Pix, entendeu? E é isso Bom, peço perdão pelo erro que aconteceu, entendeu? Não vai ter a final da Liga dos Sampiões Porque eu gravei o jogo, a gente venceu, mas infelizmente O celular não gravou o áudio Vencemos no Mundial, também não gravou o áudio No final do vídeo eu falei um pouco Do sorteio E o celular não gravou o áudio, é isso aí Entendeu? Mano, só que é o seguinte, nesse momento tá participando Miguel, Marcelo, Jean Lucas Outros dois inscritos que comentou no meu vídeo e se inscreveu E tem mais um rapaz também que eu não vou lembrar o nome dele Eu sei que ele tem um canal Que também não vou lembrar o nome do canal dele aqui agora Mas eu vou deixar embaixo no card aí pra vocês Tá certo? Quando eu for postar esse vídeo Então, são essas cinco pessoas Eu preciso de mais cinco pessoas pra poder tá fazendo o sorteio amanhã Tá certo? Então é isso pessoal Peço que me desculpem Eu não vou fazer esses jogos aqui do campeonato inglês Porque eu vou fazer o sorteio primeiro Como eu prometi pra vocês Depois do sorteio eu vou tá começando a temporada E é isso Nós estamos com o mesmo time da primeira temporada Como vocês podem ver Algumas peças estão em evolução E eu creio eu que a gente vai conseguir ser campeão De muita coisa ainda nessa temporada Nessa segunda temporada E é isso Teremos agora na terceira rodada O time do Manchester United Nós estamos em décimo primeiro O primeiro jogo nós perdemos de 5 a 2 5 a 1 E estamos em décimo primeiro Segunda rodada O Tottenham assume a liderança com dois jogos e duas vitórias O SNR Tem um trem passando aqui na rua O SNR Dois jogos e duas vitórias Manchester United Dois jogos e duas vitórias Fechando o G4 Aston Villa Com dois jogos e duas vitórias Tá certo? Então é isso aí pessoal Então fique ligado Próximo vídeo Sorteio 50 reais Se inscreve no canal Comenta lá embaixo Naquele vídeo Que tá No último vídeo aí Que tá com a capa de 50 reais na foto Hashtag Eu sou inscrito E eu vou tá anotando seu nome no caderno aqui Pra poder pôr dentro do potinho E aí eu vou tá entrando ao vivo no YouTube Pra fazer o sorteio de 50 reais Lembrando que eu não Não vai ser tipo assim Coloquei os 10 nomes lá É Pegou E E já é o ganhador Não Não é assim não Eu vou ver qual a maneira Que eu vou fazer sorteio ainda Tá? Então é isso aí Pessoal Ficam todos com Deus Se inscrevam no canal Valeu Forte abraço a todos Futebol na Globo Aqui é emoção Fui Fui